Fala galera do canal, hoje eu vou passar um guia completo pra vocês pra aprender a colar a sua raquete Então eu tô aqui com essa madeira da Sunway e essas duas borrachas da Loki E hoje vocês vão aprender a como montar ela, como colar ela O que vocês vão precisar de material? É, obviamente, a cola, eu uso a Star Glue, o modelo azul Vocês vão precisar também de uma tesoura pra cortar as borrachas depois Um rolinho é opcional, mas eu gosto de usar E um secador de cabelo, também é opcional, mas eu também gosto de usar Então o primeiro passo, obviamente, é fazer o unboxing aí dos materiais Tá aí a RX Stone da Loki, tá aí a outra borracha da Loki Agora falando de colagem, essas espuminhas aí vem junto com o kit da Star Glue É só conectar uma dessas espuminhas aí com o pegadorzinho ou pode passar com a mão mesmo Pega o seu Star Glue aí e aplica em toda a borracha, em toda a madeira Bom, e se você quiser adquirir uma Star Glue, a melhor cola do Brasil É só entrar em contato comigo que a gente conversa e a gente resolve isso pra você, tá? Eu sempre posto os vídeos tirando a cola lá no meu Instagram Então dá uma olhada lá que essa cola é bem fácil de tirar, hein? Depois que você aplicou em toda a região da borracha, você espalha Não deixa nada sem a cola Tem gente que gosta de passar só no formato mais ou menos da madeira Mas eu prefiro fazer tudo pra não ter chance de errar mesmo Bom, agora que a cola tá aplicada, é só esperar secar Você pode esperar secar, você pode ficar assoprando Ou usa o secador de cabelo que seca mais rápido Então... Bom, galera, depois de esperar secar, ela vai ficar assim E eu gosto de fazer uma segunda demão de cola Na primeira demão eu passei no sentido vertical Então agora eu vou girar a borracha e eu vou passar no sentido horizontal E é só repetir o mesmo Bom, galera, isso aí não é obrigatório É uma coisa que eu gosto de fazer pra fixar um pouco melhor Pra deixar bem preso mesmo Uma demão de cola só você já consegue colar Principalmente na borracha Não precisa fazer duas demão na madeira também As minhas eu só faço duas demão na borracha Na madeira eu não faço Mas uma só você já consegue Eu faço isso só por segurança mesmo Se você chegou até aqui e esse vídeo tá te ajudando Curte o vídeo pra chegar pra mais pessoas E se inscreve no canal que tem vídeo toda semana Mostrando mais sobre termos de mesa Dica, review, treinos Então segue a gente aí Bom, galera, agora é a hora que a gente usa o rolinho Se você não tiver um rolinho Você pode usar um pedaço de cano de PVC Ou o próprio antebraço mesmo Por quê? A gente vai colocar a borracha em cima Aqui na madeira E vai pressionar pra borracha fixar Bem na madeira, tá? Então pegou aqui a borracha Sempre com o lado da marca pra baixo Vem aqui na madeira Encaixou A hora que encaixar Segura aqui Pressiona a parte de baixo com o dedão Com a mão E depois Passa o braço Passa o cano PVC Ou o rolinho aqui Faz bastante força A madeira não quebra, tá? Pode forçar mesmo Que a madeira não quebra Bom, então Esse é o primeiro lado Você vê que tá bem fixo aqui Ela não vai sair Tá bem colado E agora é só cortar Muito cuidado na hora de cortar Tem gente que gosta de usar Bisturi, estilete Coloca na mesa e passa o bisturi Eu gosto de usar tesoura Eu acho jeito mais seguro de cortar Senão você vai cortar tudo errado Pra cortar Primeira coisa que eu vou dar uma dica pra vocês Corta a ponta Aqui da borracha Por quê? Porque tem diferentes tipos de esponja Então essa esponja eu já vi Que ela corta legal Tem algumas esponjas Que já escorregam na hora de cortar Então isso você já vai ver Mais ou menos como que é o tipo da esponja, tá? Começou aqui Cortou A partir daqui A gente vai seguindo o molde da madeira No corte pra ficar retinho Beleza? Uma boa dica aqui pra você Que vai cortar pela primeira vez Nunca termina a tesoura Tá vendo que eu tô cortando Mas eu não fecho a tesoura Eu sempre tento cortar Com o começo do corte da tesoura Nunca termina a tesoura, hein? E o resultado ficou dessa forma aí Que eu mostrei E agora é só repetir o mesmo processo Do outro lado Lembrando que eu já passei cola na borracha preta Vocês viram passando Mas eu não coloquei do outro lado da madeira Só tinha colocado na borracha Então repete o mesmo processo E de novo Fixa de novo E corta de novo É que eu fico parando muito pra explicar E pra gravar Mas fazer uma raquete dessa aí Cortada Demora aí Em coisa de 10 Menos de 20 minutos Você faz isso aí Se tiver as manhas Já tiver uma experiência Faz até em 5 Menos de 10 Mas é bem rápido esse processo É que eu tô parando pra gravar mesmo Bom galera Raquete colada Tá aqui, ó Bonitinha Tudo certo Colada E Bora testar ela Tenho certeza que esse vídeo te ajudou Então galera Se inscreve no canal E curte o vídeo Que vai me ajudar agora Galera, esse foi o vídeo de hoje Te ensinando a pular A sua primeira raquete Se esse vídeo te ajudou Curte o vídeo Se inscreve no canal Que tem vídeo Toda semana Só me tênis de mesa Valeu